Alô galera, professor Guilherme Lemos falando diretamente do Destaque Pré-Vestibulares e Concursos. Esse projeto online tenta garantir e te proporcionar condições ainda mais satisfatórias de uma boa realização com relação à prova do Enem 2019. Hoje eu vou trabalhar uma dica com vocês muito especial. O eixo temático é segurança pública e nós vamos nos apropriar do tema Atlas da Violência 2019. Primeiro, eu vou fazer um panorama geral da violência no Brasil contigo. Fonte, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A publicação desse Atlas, turma, ocorreu no dia 5 de junho de 2019. O lançamento dos dados é anual e o ano de referência esse aqui, 2017. Imaginem que no Atlas da Violência do IPER 2019, o número de homicídios é 65.602. Você já pode anotar que foi a maior marca da história. E ela nos oferece dois fenômenos pelos quais a violência atravessa. O primeiro, o aumento, a escalada da violência. O segundo, a interiorização, já que de acordo com o Atlas, o crime vem migrando, não abandonando as áreas em que já ocorre, mas obviamente ocorrendo uma migração das atividades criminosas para cidades de médio e pequeno porte. Ok? De acordo com a ONU, um país, estado ou município violento, não deve ser encarado como tal, levando-se em consideração o número total absoluto de homicídios. Na realidade, a ONU faz uso do princípio da proporcionalidade. Logo, taxa de homicídios por 100 mil habitantes. A ONU não é ingênua. Ela estipula um valor aceitável. Dez homicídios para cada grupo de 100 mil. O Brasil possui uma média de 31,6 homicídios por 100 mil habitantes. Logo, o Brasil é um país violento? Sim. Justifique. Porque o Brasil possui uma média três vezes maior do que aquela que a ONU considera como aceitável. Vamos traçar um perfil da vítima? Galera, dos 15 aos 19 anos, eu tenho a faixa da população jovem avançada. Dos 20 aos 29 anos, a população pré-adulta. Logo, a faixa etária que vai dos 15 aos 29 anos é aquela sobre a qual incide o maior número de assassinatos. Logo, primeiro perfil da vítima, população jovem 15 a 29 anos. Segundo dado, a desigualdade racial, ainda muito latente no país. 75,5% dos homicídios envolvem pessoas negros. Olha que dado importante para a tua redação. Não apenas segurança pública, mas você pode fazer uso desse tipo de informação para os mais diversos temas de redação. Galera, 92% dos homicídios envolvem homens. E até a escolaridade, o tempo médio de estudo é levado em consideração. Sete anos, ou seja, uma pessoa que ainda não completou o ensino fundamental. Perfil? Jovem, homem, negro, baixa escolaridade, ensino fundamental incompleto. A violência contra a mulher aumentou, Gui? Aumentou. A violência contra a mulher aumentou. Se vocês pegarem como critério o número total, o número absoluto, vocês vão observar que São Paulo é a cidade que concentra o maior número de feminicídios. O assassinato de mulher pela condição de sexo feminino, homicídio do tipo qualificado. Entretanto, como o critério é proporcional, o estado mais violento para a mulher, segundo o Atlas, é o estado de Roraima. Tranquilo? Vamos continuar? Bom, quais são as regiões, os estados e cidades mais violentas do Brasil? Com relação aos estados, por que eu vou começar pelos estados? Porque você aí vai identificar quais são as regiões mais violentas desse país. Estado mais violento, com 152,3 homicídios por 100 mil habitantes, Rio Grande do Norte. O meu parceiro Bruno vai colocar aqui na tela o quadro, o mapa, com os seis estados mais violentos no país. São eles, Rio Grande do Norte, em segundo, o nosso Ceará, em terceiro, Pernambuco, em quarto, Alagoas, em quinto, o Acre, em sexto, Sergipe. Identificou as regiões mais violentas do país? Norte e Nordeste. Houve um aumento acentuado. No que diz respeito à região sul, uma estabilização dos dados, a violência se manteve estável. E, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, ocorreu uma residual diminuição. Lembrando que, no Sudeste, existe uma exceção. É o estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Você lembra todo o contexto da intervenção federal, toda a guerra de facções criminosas, ok? Bem como os escândalos de corrupção que envolveram aí os últimos governadores do Rio de Janeiro, que, obviamente, levaram a cidade a tal ponto, a tal extremo, que foi necessária uma intervenção federal por parte da União. Bom, Guilherme, por que as regiões Norte e Nordeste são as mais violentas? Eu vou te traçar quatro argumentos, tá bom? Te traçar aqui no bom sentido, tá certo? Olha só. Primeiro argumento. A própria atuação do Estado. Estado aí com E maiúsculo. Como? Através da realização de grandes obras públicas. Guilherme, você está me dizendo que a atuação do Estado na construção de obras públicas pode acarretar um aumento de homicídios? Sim. Sim. Entretanto, acompanhe o meu raciocínio. Vamos pegar, por exemplo, a segunda cidade mais violenta do país, Altamira, no Pará. Altamira, no Pará, turma, você tem a construção da terceira maior usina hidrelétrica do mundo, a maior 100% brasileira. Eu estou falando da usina hidrelétrica de Belo Monte. Lá na Volta Grande do Rio Ximbu, Bacia Hidrográfica Amazônica, onde estão construindo esse complexo hidroelétrico. Acompanhe vocês que, durante a construção dessa obra, obviamente, eu tive todo um processo de desapropriação de terras, inclusive de expropriação de algumas propriedades. E esses conflitos de terra com essas pessoas que foram mais prejudicadas podem acarretar, sem dúvida alguma, no aumento do número de homicídios, bem como uma onda migratória, a atração de trabalhadores. Essa migração de trabalhadores fez com que a cidade de Altamira não conseguisse absorver todos estes trabalhadores. E aí, obviamente, impossibilitados do retorno à terra natal, vagam, perambulam, realizando atividades de toda ordem, inclusive sendo cooptados pelo tráfico de drogas. Tá bom? O segundo argumento é o crescimento econômico destas regiões. Lembre-se, vocês, que de 2000 a 2014, já que a partir de 2014 a gente vai mergulhar aí num processo de recessão econômica, mas de 2000 a 2014, essas duas regiões cresceram muito. Polo de atração de investimentos. E, obviamente, a migração de retorno pra cada um nordestino que segue para o sudeste, dois estão retornando. É o fenômeno das migrações de retorno. Lembre-se, maior volume de capital gerado, logo, migração de criminosos também. Terceiro argumento, turma. A proporção de jovens nessas regiões é elevado. E você acabou de observar que a gente fez o perfil da vítima. Então, como o primeiro tópico é de que a população é jovem, obviamente, pelo fato do número em proporção de jovens nessas regiões ser elevado, obviamente, eu vou ter mais homicídios. E o quarto argumento, turma, é a guerra entre as facções criminosas. Acompanhe que, no Atlas, os municípios menos violentos do país estão em São Paulo. Obviamente, eu dou os parabéns aos órgãos de repressão do Estado. Ok? Converge com a ideia, com a máxima, de que os mesmos... de que as autoridades vêm tentando realizar um bom trabalho. Mas, infelizmente, existe aquele argumento também de que o próprio primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do país, como domina, como há uma espécie de monopólio do mercado varejista da venda de droga, o próprio PCC aí controle o número de homicídios. Tá certo? Lembrando, lembrando, essa guerra entre facções criminosas, especialmente, primeiro comando da capital, facção paulista, e comando vermelho, que é a facção criminosa mais antiga do país, se iniciou lá no dia 15 de julho de 2016, quando ocorreu, para toda a guerra, o que eu chamo de estopim, o assassinato do líder do Comando Vermelho em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Jorge Rafat, pelo PCC, que faz com que, a partir de 2017, ecloda rebeliões em vários complexos penitenciários do país, onde vocês acompanham aquelas cenas de pura barbárie, de pura atrocidade, não apenas com incêndios criminosos, mortos por asfixias, mas também as decapitações. Então, acompanhe. Eu vou deixar uma dica para ti. Quer aprender um pouco mais sobre esse tema? Quer ler as 116 páginas do Atlas? Baixe e faça a leitura. E outra dica, guerrasdobrasil.doc, no Netflix, quinto episódio, Universidade do Crime. Dá uma olhadinha. E o mais importante em relação a esses dois pedidos, venha fazer destaque, tá bom? Para que a gente possa aprofundar nessas temáticas e, com certeza, fazer a diferença na sua vida. Cheiro grande! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.